Edson Fachin não permite que a Polícia Federal investigue o ministro Dias Toffoli. Toffoli foi acusado pelo ex-governador Sérgio Cabral de receber propina no valor de 4 milhões de reais. O dinheiro teria sido pago em troca de sentenças judiciais no Tribunal Superior Eleitoral para beneficiar dois prefeitos do Rio de Janeiro, o prefeito de Volta Redonda e o de Bom Jesus de Itabapuana. Sérgio Cabral fez acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Fachin justifica que a Procuradoria-Geral da República já tem apuração neste sentido e o caso será levado ao plenário. Não tem por que se antecipar aos fatos, segundo ele. A expectativa é de que mais esta denúncia fique no vazio.